Música Galera, o Sinônimo Lapa foi palco de uma das maiores demonstrações de solidariedade na Noite Carioca. Tudo por conta de uma noite em homenagem a promoter Rosângela Pacheco, a Pequeno Príncipe. Música A divulgadora e promoter muito querida na Noite Carioca passa por um sério tratamento de saúde e contou com o apoio de amigos e artistas da cena LGBT para superar esse momento difícil. Rô, o livro do Pequeno Príncipe me ensinou que eu ganhei de presente estrelas que sabem sorrir. E eu te amo por causa disso. Você sorriu pra mim nos momentos que eu mais precisava. Por isso eu te amo, por isso você é uma pessoa tão especial pra mim, Rô. Música A iniciativa foi de Moisés Filho, responsável pelo Sinônimo Lapa, que reverteu toda a verba arrecadada com a Noite Beneficente para o tratamento de Rosângela. Consegui reunir mais de 50 artistas do meio LGBT e resolvemos fazer esse evento pra arrecadar fundos pra Rô, que está precisando pra fazer tratamento. A parte financeira, a parte emocional, a gente está dando sempre um apoio pra ela poder sempre estar em alta. Música No palco, cantores, DJs e drag queens se apresentaram para levantar o astral do público. Rosângela também esteve por lá e fez questão de subir no palco para curtir a Noite Especial. Música Nós do Fino também mandamos energia positiva para você superar essa fase difícil, Rô. Música Música Música